Vem, esta é a hora da duração Vem, para Ele, Seu Coração Vem, assim como estás, para adorar Vem, assim como estás, diante do mar Vem, toda língua confessará ao Senhor Todos os olhos se dobrarão Mas aquele que a te escondeu O tesouro maior terá Toda língua confessará ao Senhor Todos os olhos se dobrarão Mas aquele que a te escolher O tesouro maior terá Vem, esta é a hora da duração Vem, para Ele, Teu Coração Vem, assim como estás, para adorar Vem, assim como estás, diante do mar Vem, toda língua Toda língua confessará ao Senhor Todos os olhos se dobrarão Mas aquele que a te escondeu Mas aquele que a te escolher O tesouro maior terá Toda língua Toda língua confessará ao Senhor Toda língua confessará ao Senhor Toda língua confessará ao Senhor Todos os olhos se dobrarão Mas aquele que a te escondeu O tesouro maior terá Cos, noob E, aleluia Mas aquele que a te escolher Agora que a te escondeu Toda língua confessará ao Senhor ımız foi o Tagesmão Toda língua confessará ao Senhor graças a Deus, né, esse é o dia que fez o nosso Deus e por isso estamos alegres, então vamos orar, agradecer a Deus por estarmos na casa dele, por podermos estar aqui cultuando ao nosso Deus, né, é um grande privilégio, né, é uma grande honra, uma grande dádiva que o Senhor nos consente, então você agradeça a Deus aí no teu lugar, nós estaremos agradecendo aqui e pedindo a Deus, né, que agora ele receba os nossos louvoros, né, perdoe os nossos pecados, né, e nos deixe em condição de estarmos entrando no lugar santo para podermos cultuar a ele da maneira que ele é digno, amém? Então levante suas mãos para o alto e fale com o teu pai, Senhor Deus, nosso Deus amado, nós te damos graça, Senhor, por estarmos na tua casa, Senhor, mais um dia, Deus todo poderoso, tu és maravilhoso, tu és santo, tu és o todo poderoso, digno de toda honra, todo louvor e de toda glória, em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, que o Senhor se faça presente, Senhor, neste local, Deus amado, perdoe agora os nossos pecados, em nome de Jesus, visite a cada um de nós, Senhor, que possa limpar-nos, Senhor, e tornar-nos dignos, Senhor, de estarmos falando, louvando, entrando, Senhor amado, no teu lugar santo, porque tu és santo, Senhor, tu és digno de um louvor verdadeiro, e nós estamos aqui para bem dizer e louvar ao teu nome, Deus, muito obrigado, nós te agradecemos, pedimos agora, em nome de Jesus, que saia toda a potestade maléfica deste local, em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, que aqui, fique só os teus filhos, Senhor amado, e que nenhum demônio de comissão venha atrapalhar os ouvidos de ouvirem a tua palavra, mas o que tu queres, seja feito aqui, nesta noite, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai amado, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, amém. Amém. Os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora, é luto do que já morreu, não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou, levante-se do chão, não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou, levante-se do chão, erga um clamor, restitui, eu quero de volta o que é meu, sarame, e põe teu azeite em minha dor, restitui, e leva-me as águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui, os planos que foram embora, o sonho que se perdeu, o que era festa e agora, é luto do que já morreu, não podes pensar que este é o teu fim, não é o que Deus planejou, levante-se do chão, levante-se do chão, erga um clamor, restitui, eu quero de volta o que é meu, sarame, e põe teu azeite em minha dor, restitui, e leva-me as águas tranquilas, e leva-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui, e o tempo que roubado foi, não poderá se comparar, a tudo aquilo que o Senhor, tem preparado ao que clamar, creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar, restitui, eu quero de volta o que é meu, sarame, e põe teu azeite em minha dor, restitui, e leva-me as águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui, e o tempo que roubado foi, não poderá se comparar, a tudo aquilo que o Senhor, tem preparado ao que clamar, creia, creia, porque o poder de um clamor pode ressuscitar, restitui, eu quero de volta o que é meu, sarame, e põe teu azeite em minha dor, restitui, e leva-me as águas tranquilas, e leva-me as águas tranquilas, lava-me, Senhor, e refrigera minha alma, restitui, aplauda, glorificando ao Senhor, aplauda, 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 aplauda ao Senhor, decidiu aplaudir, aplauda, Ele é digno de toda honra, toda louvor e toda glória, hoje é a noite de completar a bênção, hoje é a noite que a campanha vai ser completa, em nome de Jesus, vocês receberão aquilo que propuseram diante de Deus, na obediência, na fé, Deus vai executar, porque o poder é dEle, e eu expulso toda força contrária, e determino em nome de Jesus, que hoje Deus complete a obra das nossas vidas, se você crê, se você quer, levante suas mãos, glorifica o Senhor, sejam cheios do Espírito Santo do Senhor, pode sentar. Aleluia, paz igreja, hoje chegamos no último dia de campanha, bênçãos virão sobre nós, este ato nosso, em cada quinta-feira, que trouxemos nossas coisas, colocamos aqui no altar, isso, no mundo espiritual, tem um significado muito grande, porque desse jeito, agimos da forma como Deus quer que uma igreja haja, da forma que é, confiando nele, tendo fé no Senhor, e colocando aqui todas as nossas necessidades, e agindo da seguinte forma, cada vez colocamos nossas coisas aqui no altar, cada um ora pelo seu pedido, mas consequentemente, ora também pelo pedido do outro, então desse formato, fazemos uma união, uma oração, num único propósito, e essa é uma forma de estarmos mais próximos de Deus. E falar sobre fé, irmãos, o pastor sempre falou para nós, fale sobre fé, mas não fale sobre livramento, e o Diácono André falou no primeiro dia que, isso é complicado, que os dois caminham muito juntos. No livro de Daniel, não precisa abrir não, eu vou falar para vocês, Daniel 3, se vocês quiserem ler depois em sua casa, em Daniel 3, como todos já conhecem a história, de Sadraque e Mesaque e Abilu, Tinha o rei da Babilônia, Nabucodonosor, um rei poderosíssimo, e esse rei, ele fez uma estátua de ouro, e colocou um decreto, que toda vez que tocasse uma trombeta, todo, qualquer som, todas as pessoas deviam se ajoelhar e adorar a sua estátua. E assim aconteceu, esse decreto, as trombetas foram tocadas, algumas pessoas ajoelharam e adoraram essa estátua, mas três pessoas não fizeram isso. E esse que eles fizeram, chegou ao ouvido do rei, e esse rei ficou furioso, muito bravo, e mandou chamar esses três, e disse que ele ia tocar de novo a trombeta, e que esses três se ajoelhassem e adorassem essa estátua de ouro. E ele disse para eles, que se eles não fizessem isso, eles seriam jogados numa fornalha. E eles simplesmente responderam assim para o rei, porque o rei disse assim, eu vou jogar vocês na fornalha, e quero ver quem que vai livrá-los de mim das minhas mãos. E eles responderam, responderam Sadraque, Mesaque e Abilu e Nego, e disseram ao rei Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre esse negócio, Eis, e o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar, ele nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E ainda disseram, e se não, se não livrar, fique sabendo, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantasse. Depois disso, o rei ficou mais furioso ainda, mandou chamar os seus melhores guardas, pegou esses três, mandou aquecer a fornalha sete vezes mais, tão quente que os homens que levaram esses homens até a fornalha foram queimados e morreram. E quando eles estavam no meio do fogo, o próprio rei pôde ver com seus olhos que ele tinha colocado três homens lá dentro, mas ele viu um quarto homem lá dentro. E o rei, espantado, saiu de lá, correu a boca do forno e viu que ele estava intacto, nem a roupa deles queimada. E o próprio rei, que ergueu aquela estátua de ouro, chegou e falou para eles. E falou Nabucodonosor, Bendito seja o Deus de Sadraque e Mesaque e Abidinego, que enviou o anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus de letra minúscula, senão o seu Deus de letra maiúscula. Por mim, pois, é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque e Mesaque e Abidinego, seja despedaçado e as suas casas sejam feitas no monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque e Mesaque e Abidinego na província da Babilônia. Amém? Irmãos, vocês anotaram o que vocês pediram em toda essa sexta-feira? Cada coisa que vocês trouxeram aqui na frente, cada pedido, tenha em mente isso, porque hoje encerra, hoje encerra essa campanha. E o que vocês colocaram aqui na frente, isso vai acontecer. Guarde isso com vocês, tenham fé nisso. E onde a fé é tocada nesse ponto? Porque na Bíblia há vários pontos de fé. Para esses homens, a fé em Deus deles era tão grande, que eles caminharam em frente e não olharam para lado nenhum. Deus livrando eles do perigo ou não livrando, a fé deles estava firmada em Deus. Não importando qual o caminho seguir e qual o resultado daria. E na parte do livramento, isso é uma pregação que o pastor pode fazer outro dia, que eu não posso entrar em livramento. Mas toda a fé tem um resultado, que vem com o livramento e as bênçãos. Então tudo que colocamos aqui, hoje concretizamos isso. E em nome de Jesus Cristo, receberemos as nossas bênçãos. Que o nosso Deus Todo-Poderoso abençoe a cada um de vocês, em nome de Jesus. Amém? 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 Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, A Jesus o Senhor ao Leão de Judá, A raiz de Davi que venceu, E o livro ele abrirá, O céu, a terra e o mar, E tudo o que ele está, O adorarão e confessarão, Que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ressurreto entre os mortos, Ele é o Senhor, Todo o joelho se dobrará, Toda língua começará, Toda língua começará, Que Jesus Cristo é o Senhor, Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, A Jesus o Senhor ao Leão de Judá, A raiz de Davi que venceu, E o livro ele abrirá, E o livro ele abrirá, Os céus, a terra e o mar, E tudo o que ele está, E tudo o que ele está, O adorarão e confessarão, Que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, Todo o joelho se dobrará, Toda língua confessará, Glória a Deus, Está escrito para a honra de Deus Pai, Que Jesus Cristo é o Senhor, Glória a Deus, Aplauda e glorifica a Deus, Aplauda e glorifica a Deus, Grita assim é hoje, É hoje, Diga é hoje, É hoje, É hoje, Sejam cheios do Espírito Santo de Deus, Não estou escutando vocês glorificarem a Deus, Glorifiquem a Deus, Porque os três não receberam a resposta, Esta é a cabeça, Eles foram jogados e já pensaram, Estamos mortos, Hoje a gente sabe que Deus livrou, Mas para eles Deus não livrou, Eles foram jogados, Então nós morremos, E foram glorificando ao Senhor, Só que eu vou dizer uma coisa com você, Nunca, Jamais, Deus vai deixar você desamparado, Ou desamparado, Você pode pensar, Acabou, Não tem mais solução, Perdi, Não, O teu Deus, Que está aqui hoje, Espírito em verdade, Que te fez no ventre da tua mãe, Que conhece você, Conhece teu DNA, Conhece a constituição dos teus ossos, Da tua pele, Dos teus órgãos, Conhece teu pensamento, Ele está na divisão da alma e do espírito, Hoje, Ele vai completar a obra sobre a tua vida, Do menor ao maior, Sairemos daqui totalmente abençoados, Em o nome de Jesus Cristo, Se eu fosse você, Orguia os meus braços, E glorificava o Senhor, Aleluia, 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 Você trouxe foto, Roupa, Chave, Documento, Qualquer coisa, Traga aqui agora no altar, Em nome de Jesus Cristo, Que Deus vai, Completar, A obra, Aqui nessa noite, Em nome de Jesus, É incondicional, Não se serve a Deus por troca, Você serve porque sabe que Ele é Deus, Ele vai fazer porque Ele prometeu, Ele prometeu, Tudo que pediu, Diz crendo, Recebereis, Se dois concordarem na terra, Ligado no céu, Nós concordamos pela tua bênção, Hoje, Eu vou ungir, Eu vou orar, Eu vou fazer, O desejo do meu coração prevalecer, E o pastor Alessandro vai trazer a palavra, E Deus vai completar a obra, Em nome de Jesus Cristo, Se você pode, Agradecer a Deus, Porque Deus tem, Feito grandes coisas, Sobre as nossas vidas, Se você pode, Levante suas mãos, E glorifica o Senhor, Porque Ele é digno, Ele é digno, De toda honra, Todo louvor, E toda glória, Santo, 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 Santo é o Senhor, Curva a tua cabeça, Feche teus olhos, Mas eu me indico, Que o Espírito Santo de Deus, Agora vai tocando, Em cada segundo, Que você possa escutar, Ele falando assim, Filho, Filha, Sempre te amei, Sempre te amei, Te protegi, Te protejo, Eu vou proteger, Fiquem tranquilos, Não temam os homens, Que podem matar o corpo, Temam a mim, E quando Deus fala, Temam, Não é de medo, É para ter respeito, Mas quando se ama, A Bíblia diz, Que o medo vai embora, Nós não servimos a Deus, Por medo, Nós tememos a Deus, Por respeito, Se você respeita, O Todo poderoso, O soberano, Que está aqui hoje, Deixe-se agora, Serem colocados, Nos braços, Do Senhor, Deixe-o por vocês, Agora no, Pavilhão, Em nome de Jesus, Sintam-se abençoados, E guardados por Deus, Nem o mal, Chegará na tua tenda, Nem fraga alguma, Mil cairão ao teu lado, Dez mil à tua direita, Mas você, Você, Não será atingido, Não será atingida, Aleluia, Toda a tua descendência, Semente santa, Aleluia, Glória a Deus, Comece a glorificar, Comece a glorificar o Senhor, A Bíblia diz, Que Deus coloca vocês, Por cabeça e não por cauda, Agora vão levantando, A cabeça e as mãos, E vão glorificando, Glorificando ao Senhor, Que é digno, De toda honra, Toda louvor, E toda glória, Aleluia, Aleluia, Você pode falar em línguas estranhas, Você pode ter visões, Aqui nessa noite, O Todo-Poderoso está aqui, Ao som de Tua voz, Eu sei, O mar vai acalmar, E na tempestade, Também, Por cima voar, Ao som de Sua voz, Eu que as mãos, Quero Te adorar, E Te exaltar, Quero Te dizer, Jesus, Eu amo você, Eu amo você, Quero Te adorar, E Te exaltar, Quero Te dizer, Jesus, Eu amo você, Eu amo você, Deus está aqui, Se prepare, Se prepare, Aleluia, Se prepare, Sentem glorificando o Senhor, Marcelo, Vem cá, Aleluia, Aleluia, Deus é um Deus de milagres, Deus é um Deus de milagres, Aleluia, Aleluia, Paz, igreja, Glória a Deus, Eu estou muito feliz, De poder estar aqui hoje, Contando meu testemunho, Para vocês, Não sei se todo mundo sabe, Mas eu sou jogador de futebol, Um atleta profissional, Sua ferramenta de trabalho é o corpo, E em 2007, Eu estava no Corinthians, Tinha 20 anos, Estava no campeonato brasileiro, Eu tive uma lesão no joelho, Tomei uma pancada no jogo, Rompi o ligamento cruzado do joelho esquerdo, E quando você rompe o ligamento cruzado, Para você voltar, É no mínimo seis meses, De seis a oito meses, Que eles falam que você pode voltar a jogar futebol, E o meu demorou um ano e dez meses, Eu vou explicar para vocês o porquê, Eu operei numa quarta, Estive alta numa sexta, E no domingo eu voltei com 40 graus de febre, Com a minha perna totalmente lixada, Totalmente vermelha, Não tinha condições de ficar em pé, Eu só ficava deitado na cama, Porque quando você opera, Você perde totalmente os seus movimentos, Você perde totalmente a sua musculatura, Fica pele e osso mesmo, Você não consegue levantar a sua perna sozinho, E aí eu voltei para o hospital, Fiz exame, tirei sangue do joelho, E vi que eu estava com uma infecção hospitalar, Na época eu não sabia o que eu estava passando, Só via meu joelho muito inchado, Minha perna totalmente atrofiada, Eu ainda não conhecia Jesus, Eu ainda também não era casado, Mas já tinha a Ju, Que é a minha esposa, A gente já estava há dois anos juntos, Namorava na época ainda, E comecei o processo, Comecei o processo de recuperação, Era muita dor, Depois de dois meses da cirurgia, Eu ainda não tinha evoluído nada, Minha perna era igual um pau, Totalmente travada, O meu joelho gigante, Muita fibrose, Então vocês imaginam que uma infecção pode acontecer, É pus dentro do joelho, É bactéria dentro do joelho, E as dores eram enormes, Eu não conseguia dobrar minha perna, Não conseguia esticar minha perna, Eu não sabia o que ia acontecer da minha vida, Eu não sabia se eu ia voltar a jogar futebol, Eu não sabia qual seria o meu futuro, O futuro da minha família, Mas a partir do momento que eu comecei a conhecer Jesus, A conhecer o amor de Deus, Eu comecei a crer, E saber que o impossível podia acontecer, E nós começamos a ir para a igreja, Eu e a Ju, Que é a minha esposa, Que me faltam palavras para descrever o amor que eu tenho por ela, Porque ela foi fundamental para o meu conhecimento de Jesus, Foi ela que me levou, Que me arrastou para a igreja, Que buscou o primeiro, Hoje vocês estão conhecendo ela também aí, A serva de Deus que ela é, E começamos a buscar, Comecei a buscar a Deus, Comecei a assistir filmes, Até assisti um filme chamado Desafiando os Gigantes, Não sei se alguém já assistiu, E quando eu vi aquele filme, Vi que tudo era impossível para aquele homem, Mas a partir do momento que ele ajoelhou, Entregou a vida dele a Deus, A vida dele mudou e o impossível aconteceu, Eu falei, Na minha vida também vai acontecer o impossível, Porque eu creio nesse Deus que eu estou entregando a minha vida, E nós começamos a buscar, Depois de dois meses eu fiz mais uma cirurgia, Que chama artroscopia, Que são só furinhos no joelho, Para liberar o movimento do joelho, Foi em agosto de 2007 a primeira cirurgia, Em outubro de 2007 eu fiz essa artroscopia, E em novembro eu fiz outra artroscopia, Porque ainda não evoluía, Mas eu sabia que a vitória ia ser minha, E depois eu fiquei o ano de 2008 inteirinho, Só fortalecendo, tentando voltar, Treinava, meu joelho inchava, Quando eu tinha recém operado, Eu andava, vazava líquido do ponto do meu joelho, Então eram situações assim, Que quem estava ao meu redor falava, Eu não sei se esse daí vai voltar a jogar bola, E depois no final de 2008 eu fiz outra cirurgia, Que foi a última, Quando eu fiz essa última cirurgia, Eu já tinha me convertido, Eu ia a Ju, A gente já estava firme na igreja, Buscando mesmo, A gente tinha casado também, Tinha fechado todas as brechas, Para o inimigo não poder, Entrar em nenhum lugar da nossa casa, Do nosso lar, das nossas vidas, Então nós nos posicionamos, E deixamos Deus agir, E aí no final de 2008, Que eu fiz a última cirurgia, Eu voltei a treinar no começo de 2009, Fui treinando, 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 Quando foi no dia 17 de junho, De 2009, Foi a minha volta, Quando anunciou meu nome, Aí no telão do Pacaembu, A Ju já estava em lágrimas na arquibancada, E, desde que eu voltei, Em 2009, Até o dia de hoje, Eu nunca fiquei fora de um treino, Eu nunca fiquei fora de nenhuma atividade, Por dor no joelho, O que Deus fez, Foi verdadeiramente um milagre, Que eu posso contar para vocês também, Que em 2011, Quando eu fui para o Atlético Paranaense, Eu cheguei lá, O doutor falou, Olhando nos meus olhos, Que por ele, Ele não me contrataria, Olhando para o meu joelho, Porque a minha ressonância, Se você olhar a minha ressonância, Ela é de assustar, É aquela ressonância que eles olham, Eles olham e falam assim, Não é possível que esse cara jogue a bola, Não é possível que esse cara faz alguma coisa na academia, Carrega um peso, Corre, Chuta uma bola, Mas o que é impossível para os homens, Impossível para os homens, É possível para Deus, E, Quando eu faço o exame de força, Quando eu faço os testes, Quando eu chego no clube, Os meus testes são todos perfeitos, Eles olham para mim e falam, Marcelo, Não sei o que te falar, Faz o que você está fazendo até hoje, E eles ficam na dúvida do que é, Eu nunca vi isso, E eu falo para eles, Isso é Deus, E esse médico falou que não me contrataria, Mas como eu estava vindo do Corinthians, O doutor do Corinthians falou para ele, Que podia me contratar, Que ele não ia ter problema nenhum, Resumindo, Eu fiquei com ele seis meses, E quando acabou o ano lá, Ele veio em mim, Me deu a mão, Falou, Lembra que eu falei que eu não te contrataria, Esquece tudo isso, Porque o que eu estou vendo na sua vida, Eu nunca vi, E para onde você for, Manda me ligar, Que eu vou mandar te contratar, E isso aconteceu no ano seguinte, E Deus só tem me honrado, De uma maneira, Muito especial, Eu até converso com o pastor, Que é até constrangedor, Eu pedi alguma coisa a Deus, O que Deus tem feito na minha vida, Na vida da minha família, O meu filho, Que é uma bênção, Está vindo mais um ali, Que já está no ventre da Ju, Outro menino, Mas o que eu quero falar para vocês, É que, Quando vocês me verem assim, Nos jogos, Ou estiver do lado de alguém, Pode olhar para essa pessoa, E falar para ela, O Marcelo ali que está jogando, É verdadeiramente um milagre de Deus, Porque, É como eu falei, As imagens para os médicos, É impossível jogar, Mas quando eu entro em campo, Foi Deus que me colocou de volta, E ninguém vai me tirar de lá mais, Eu agradeço a Deus, Por tudo que ele tem feito, E que, Meu testemunho, Eu dei uma resumida boa, Porque tem muitas coisas para falar, Mas, É, O que vocês estão vendo aqui, Quando vocês veem na televisão, Algum jogo, Vocês estão vendo um milagre de Deus, Agradeço, E Deus abençoe a todos, Aplauda, Glorificando ao Senhor, Aplauda, Glorificando ao Senhor, Hoje é dia de milagre, Hoje é dia de milagre, Hoje é dia de milagre, Se você crer, Vai glorificando a Deus, Nunca houve noite, Que pudesse impedir, O nascer do sol, E a esperança, E não há problema, Que possa impedir, As mãos de Jesus, Quero ouvir, Nunca, Não há impossível pra Deus, É hoje, Não há impossível pra Deus, Haverá um milagre, Dentro de mim, Vem descendo um rio, Pra me dar a vida, Este rio que manda, Lá da cruz, Do lado de Jesus, Aquilo que parecia, Aquilo que parecia, Impossível, Aquilo que parecia, Não ter saída, Aquilo que parecia, Ser minha morte, Mas Jesus mudou, Minha sorte, Sou um milagre, Eu sou um milagre, Cante, Aquilo que parecia, Aquilo que parecia, Impossível, Aquilo que parecia, Não ter saída, Aquilo que parecia, Ser minha morte, Mas Jesus, Com minha sorte, Com milagre, Eu sou um milagre, Então usa-me, Usa-me, Sou o teu milagre, Usa-me, Eu quero te servir, Usa-me, Sou a tua imagem, Usa-me, Com milagre, Com milagre, Com milagre, Aquilo que parecia, Impossível, Aquilo que parecia, Impossível, Não ter saída, Aquilo que parecia, Ser minha morte, Mas Jesus, Mudou, Minha sorte, Só um milagre, Só um milagre, Estou aqui, Sejam cheios do Espírito Santo, Cheios do Espírito Santo de Deus, Centra glorificando ao Senhor, Aleluia, Se eu conseguir, Se eu conseguir pregar, Esse Deus é muito misericordioso, O amor dele é imensurável, A gente não, Não tem nem ideia do que ele é capaz de fazer, A gente viu na cruz do Calvário, Aquilo que ele é capaz de fazer por amor, Dos filhos dele, A gente conhece bem a história do nosso Deus, A gente sabe, Que pro mundo é loucura, Mas a gente sabe, A gente sente, Nós temos experiências com Deus, E aquele que conhece a verdade, Aquele que conhece a verdade, Aquele que conhece a verdade, Pega a mão no arado, Não olha pra trás, Aquele que, Que tem uma experiência com o Senhor, Ele persevera em todos os caminhos dele, Por mais difícil, Que seja a situação, O servo de Deus, Que confia no Senhor, E faz do Senhor, A sua força, Esses alcançarão a vitória, Esses, Chegarão em Sião, Esses, A cada dia, A cada momento, A cada minuto, A cada segundo, Garantem, Garantem a coroa, Eu estou sentindo a presença de Deus, Irmãos, Sei lá, Sei lá, Eu vou sentir a presença de Deus, E eu vou falar aquilo que Deus, Está me colocando no coração, Para eu falar, Nós não temos, Como pagar, Não temos, Você pode olhar no seu bolso, Na sua carteira, Você pode olhar na conta do seu banco, Você pode olhar para a sua empresa, Você pode olhar, Para o tamanho da tua casa, Você pode olhar, Todas as experiências, Que você já teve com Deus, Você pode olhar, Tudo o que já aconteceu, Na tua vida, Por mais, Por mais, Por mais, Por mais, Por mais que nós tenhamos, Nós não temos, Como retribuir, O que Jesus fez por nós, Jamais, Jamais, Ninguém poderia fazer, O que Jesus fez por nós, Jamais, Não existe outro Deus, Não existe outro caminho, Não existe, Eu vejo assim, As outras coisas, E eu vejo uma escuridão, Eu vejo coisas nebulosas, Eu vejo coisas que são, Sabe, Não reflete o nosso Deus, Mas quando, Eu venho na casa do Senhor, Quando o pastor me, Me pede para pregar, Para trazer a palavra, Aqui nesse púlpito, Eu sinto algo diferente, Eu sinto algo, Assim, Que não existe prazer no mundo, Estar na casa do Senhor, Com a minha família, Subir no púlpito, Abrir essa palavra, E Deus, Ser um, Eu ser um canal aqui, Com tantos pontos fracos, Que o ser humano tem, Ele usa o ser humano, O Espírito Santo do Senhor, Está aqui, Eu vou dizer pra você, Tenha fé, Você vai sair, Você vai receber, Tudo que está aqui, Está no altar de Deus, Ele conhece o seu coração, Diferente de mim, Eu vejo a aparência, Eu julgo a aparência, Mas o Espírito Santo dele, Penetra dentro de você, Como uma espada de dois gumes, E ela vai lá no mais profundo, E ela, Ela discerne, Tudo que está dentro de nós, Nem, Nem aquilo as vezes, Que nós sabemos, Que nós temos, O Espírito Santo vai lá, E examina, E traz a tona, Purifica, Limpa, E nós saímos daqui melhores, A pregação chama-se, Passando por Baca, Para chegar em Sião, Está bem, Passando por Baca, Para se chegar em Sião, Esse, É o tema da pregação, Vamos abrir, Mateus 28, 20, Mateus 28, Mateus 28, 20, Mateus 28, É benção pura, É benção pura, É benção pura, E existe uma coisa, Que nós não podemos negar, É Mateus 28, Mateus 28, Até a consumação, Dos séculos, Ele não está com você, Só no domingo, Ele não está com você, Somente nas quintas feiras, Ele está, Ele está, Ele está, Durante a sua noite, Ele está no seu chuveiro, Ele está nos lugares, Nos cantos da sua casa, Onde só você e Deus, Sabe o que é falado, O que é tratado, Deus está ali com você, Ele está conosco, Todos os dias, Deus está com você, Até a consumação, Até a consumação, Do século, Amém, Mas, E o que significa isso? O que significa, Deus estar do meu lado, Deus estar comigo, Todos os dias, Da minha vida, Deus está com você, Jesus está com você, Todos os dias, Da sua vida, Você querendo estar com Ele, A primeira, Primeira coisa que, Que eu coloquei aqui, É sobre a alegria, Primeira coisa, Eu pelo menos, Não consigo ser triste, Eu acho, Eu acho que a convivência, Com o pastor José Luiz, Trouxe isso daí, Então eu estou sempre, Querendo fazer, Né, O pessoal fala assim, Perde o amigo, Mas não perde a piada, Eu não irmão, Eu conservo o amigo, Mas, A gente sabe fazer a piada, A gente tem bom senso, Mas eu adoro gente, Bem humorada do meu lado, Já viu não, Gente bem humorada do nosso lado, Não é gostoso, Não alegra o nosso dia, A pastora Rebeca, Acorda de manhã, Sorrindo assim, Já não tem como eu, Acorda comigo, E já, Então assim, Às vezes, A gente nem, Nem, Imagina certos detalhes, Mas, Mas quando a gente, Tem experiência, E amadurece, Nós vamos vendo os detalhes, E o nosso Deus, Na fé com o nosso Deus, É a mesma coisa, Você vê o seguinte, Abra lá em Lucas 24, Eu vou ser breve, Eu não vou demorar não, 24, 24, Eu falei, Ah, Estou em Mateus, Eu falei Lucas, Né? Estou em Mateus aqui, Espera aí, Espera aí, 24, E ele lhes disse, Que palavras são essas, Que caminhando, Trocar entre vós, E por que estáis tristes? E responderam um, Cujo nome era Cleópas, Diz, És tu só peregrino em Jerusalém, E não sabe as coisas, Que nela tem sucedido nesses dias? Quais? Perguntou Jesus, As quais dizem respeito de Jesus, O Nazareno, Que foi profeta poderoso, Em obras e palavras, Diante de Deus, E de todo o povo, E como os principais dos sacerdotes, E os nossos príncipes, O entregaram a condenação de morte, E o crucificaram, E nós esperávamos, Esperávamos que fosse ele, Que remisse Israel, Mas agora com tudo isso, É já hoje o terceiro dia, Desde que estas coisas aconteceram, É verdade que também, Algumas mulheres dentre nós, Nos maravilharam, As quais de madrugada, Foram ao sepulcro, E não achando o seu corpo, Voltaram dizendo, Que também tinham, Visto uma visão de anjos, Que dizem que ele vive, Eu quero dizer para você, É verdade, Ele vive, E se você entrou aqui triste, Ele está preocupado, Com a sua tristeza, E ele lhes disse, Ó nécios e tardos de coração, Para crer tudo, Que os profetas disseram, Porventura não convinha, Que o Cristo padecesse, Essas coisas, E entrasse na tua glória, Aí começando por Moisés, E pelos profetas, Ele explicou, Chegaram a aldeia, Para onde iram, E ele fez, Como quem ia para mais longe, Porque Jesus, Não é aquele entrão né, Ele não é, Jesus é educado, E aconteceu, Que estando com eles, Aí ele entrou né, Eles constrangeram, Dizendo, Fica conosco, Porque já é tarde, Já declinou o dia, Irmão, Já pensou em uma pessoa, Mal humorada, Se convida ela, Para entrar na tua casa, E dormir na tua casa, Ou alguma coisa do tipo, Eles sentiram ali, Que Jesus, Assim, E alegrar a noite deles, E aconteceu, Que estando com eles, A mesa, Tomando o pão, Abençoou, E partiu, E lhe deu, Abriram-se então, Os olhos, E conheceram, E desapareceram-lhes, E disseram, Um para o outro, Porventura, Não ardia em nós, O nosso coração, Quando pelo caminho, Nos falava, E quando nos abria, As escrituras, As escrituras, Na mesma hora, Levantando-se, Voltaram para Jerusalém, E acharam, Congregados, Onze, O quais, Dizia, Ressuscitou, Verdadeiramente, O Senhor, E já apareceu a Simão, Presta atenção, O coração deles, Estava triste, O coração deles, Pela, Pela morte de Jesus, Por eles não conhecerem bem, A escritura, E não estarem por dentro, Do assunto, Eles acharam, Que Jesus tinha morrido, E não tinha, E não tinha, Como ressuscitar, De repente, Jesus aparece, Como nós lemos, Começa a caminhar, Junto com ele, Começa a falar, Irmão, Você acha que Jesus, Falava para a condenação, Você acha que Jesus, Estava explicando essa palavra, De uma maneira, É, Grossa, Ou impondo, Ou, Não, Jesus, Estava ali, Preocupado, Com a tristeza, No coração, Deles, E eu vou dizer para você, A primeira coisa, Que me vem, No meu coração, Quando, Se pensa, Que Jesus, Quando eu li esse versículo, E estarei convosco, Até a consumação, Dos séculos, Estarei todos os dias, Todos os momentos, Quer dizer que Jesus, No momento de tristeza, No momento de dificuldade, No momento de, Sem ver a perspectiva, No momento de uma situação, Aonde, Para eles ali, Não haveria solução, Eu não sei, Se você se identifica, Mas, Eu me identifico, Eu me identifico, Muitas vezes é, E de repente, A gente se alegra, E de repente, A gente chega de uma viagem, Em casa, Está todo mundo em casa, E a gente, Comece a dar risada, E começa a falar, Das coisas de Deus, E vai daqui para lá, E vai de cá para lá, E vai um café para lá, E não sei o que, E de repente, Vem uma alegria no coração, E de repente, Você vai dormir, Que parece até um, Sabe, Falou assim, Saiu, Eu fui de férias, E voltei, Deus está preocupado, Com a sua tristeza, Ele está dizendo assim, Que a presença dele, Na sua vida, Todos os dias, Todos os momentos, Todas as noites, Em todas as dificuldades, Você reconhecendo, Que ele é o teu Deus, Reconhecendo, Que ele está do seu lado, Essa tristeza, Você tem que jogá-la para fora, Nós, Nós temos decisões, A ser tomada, Então nós tomamos decisões, Nós jogamos essa tristeza, Para fora, Essa situação, Não importa o que for, Não importa o que esteja acontecendo, Simplesmente aqui, Era a esperança de Israel, Estava no túmulo, Eles esperavam, Que ele fosse fazer alguma coisa, A esperança, Estava para eles, Num túmulo, Talvez a sua esperança, Já foi enterrada, Já foi jogado, Coisa em cima, Já te desanimaram, Já disseram que, Isso que tem na sua mão, Já não vai dar certo, Deus está preocupado, Com a sua tristeza, Primeira coisa, Amém, João 2, Olha como, Jesus é preocupado, Com alegria, O que a gente fala, Muito em inglês, A gente fala assim, Quando o ambiente, Vai ficar bom, A gente fala, A gente usa a palavra, Atmosfera, Né, Atmosfera, O ambiente, Vai ficar bom, A gente fala assim, Ah, E a atmosfera da reunião, Como é que estava? Não, A atmosfera da reunião estava boa, O pessoal estava confiante, O pessoal estava feliz, O pessoal estava olhando como satisfeito, Então, Ah, Então está bom, Importante, Terminar a reunião, Com a atmosfera boa, O importante é finalizar a reunião, Com a atmosfera boa, Porque a última impressão, É a que fica, João 2, Você já foi em casamento que, Olha irmãos, Tem gente que fala mal de todos, Mas tem gente que às vezes tem péssima ideia em casamento, Na festa do casamento, E tem gente que só vai no casamento por causa da festa, Então, João 2, Anteus, Marcos, Lucas, João, Peraí que, Alguma coisa está acontecendo, Irmãos, Eu falo João e vou para Mateus, Aí eu falo Lucas, Vou para não sei aonde, Uma coisa está errada, Mas, Fica tranquilo, Quem está no controle é Deus, Não sou eu que estou dirigindo, É a piada do louco lá, Bom, Ao terceiro dia, Fizeram-se, Umas bodas, Em Canadá, Galiléia, Estavam ali a mãe de Jesus, E foram também convidados Jesus, Seus discípulos, Para as bodas, E faltando o vinho, A mãe de Jesus lhe disse, Não tem vinho, Não vou explicar sobre esse vinho aí, Que não dá, Mulher, Que tenho eu contigo, Ele disse para ela, Ainda não é chegada a minha hora, Sua mãe disse aos empregados, Fazei tudo, Quando ele vos disser, E estavam ali postas, Seis talhas de pedra, Para as purificações dos judeus, E em cada uma, Cabia duas ou três metretas, Disse-lhe Jesus, Enchei de água essas talhas, E encheram até em cima, Tirai agora, E levai ao mestre Sala, E levaram, E logo que o mestre Sala, Provou a água feita, Vinho, Não sabendo de onde viera, Se bem que o sabiam, Os empregados que tinham tirado a água, Chamou o mestre Sala, O esposo, E disse, Todo homem, Põe o primeiro vinho bom, E quando já tem bebido bem, Então o inferior, Mas tu guardaste, Até agora o bom vinho, Jesus principiou assim, Os seus sinais, Em Cana da Galiléia, Esse foi o primeiro milagre, Então Jesus entrou numa festa de casamento, Como nós muitas vezes vamos, Somos convidados, Às vezes, Numa festa mais simples, Às vezes numa festa, Né, Mas ele entrou ali, E acabou, Você imagina numa festa irmãos, Você ter convidados, E acabar, O, O refrigerante, O Guaraná, A Coca Zero, Se acabar a Coca Zero, Principalmente, Né, Quando nós estivermos, Né pastor, Aí eu vou falar irmãos, Então assim, Acabou aquele, Aquele, A atração ali da festa, Ao que você estava comendo, Ou seja, Para os noivos, Seria uma vergonha, Acabou, Todo mundo ia sair falando mal, Né, Você já saiu falando mal, Também, Alguma vez, Alguma festa, Já saiu falando mal, Eu fui nenhuma também irmãos, Pegava camão assim, O churrasco, E punha no prato, Aí não dava, Né pastor, Mas, Eu, Deus, Está preocupado, Com a alegria, Deus está preocupado, Com o seu coração, Deus está, Preocupado, Com a sua situação, Porque assim, Parece que, Se algo, Não vai para frente, É o fim do mundo, E se nunca for, E se nunca for, Nós não servimos a Deus, Por troca, Agora, Alguma coisa, Tem que mudar, Já dizia a música, Mude, Mudando, Primeiro você, Então Jesus, Mudou a atmosfera da festa, Acabou, 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 Vamos embora, Vamos embora, Ou não vamos embora, Não, Espera mais um pouco, Acho que vai acontecer alguma coisa, Não, O que vai acontecer, Não sei, Estão enchendo ali, Umas talhas de água, Eu não sei, Será que vai servir água? Água, Não pode ser, Vai servir água, Vai servir água, Fica vendo, Vai levar para o mestre Sala, Está levando a água, Para o mestre Sala, Ele vai provar, De repente, Ah lá, O mestre Sala, Foi para o esposo agora, Foi para o esposo, E todo mundo filmando, Todo mundo prestando atenção, E de repente, O que que vem? Um vinho melhor, Eu vou falar para você, Olha, Eu já era feliz antes, Mas eu fiquei mais feliz ainda, Eu conheço esse Deus aí, Eu vou falar para você, Eu vou trabalhar, Eu volto, E é tudo na alegria, Tem as coisas para serem resolvidas, Tem, Nós vamos resolver, Tudo está no controle, Olha irmãos, Nós já passamos cada situação, Que se você for olhar, Analisar a situação, Você fala assim, Se eu passei por aquilo, Por isso aqui também, Para mim é fichinha, Eu com Jesus, Eu vou para a frente, Sabe, Eu vou de mão dada, O melhor de Deus está por vir, Na minha boca, Nos meus olhos, A atmosfera comigo, E com Jesus, Fica diferente, O estar, Comigo todos os dias, Da minha vida, Até a consumação, Do século, Significa que ele muda, A minha atmosfera, E mudando a atmosfera, A impressão é que fica, A alegria é que fica, Então é isso que eu quero passar, Eu quero passar um Deus alegre, Um Deus que se preocupa, Então, Nós falamos de duas coisas, Falamos, Dos dois no caminho de Emmaus, Que ele quis alegrar, A presença de Deus, Traz alegria, A presença de Deus, Na sua vida, Nunca vai deixar, Que falte nada, Se você estiver, Na presença do Senhor, Se você estiver, No caminho de Sião, Se você estiver com ele, Todos os dias, Até a consumação, Dos nossos dias, Ou a consumação, Dos séculos, Ou a consumação, Até ele voltar, Significa que ele vai estar, Todos os dias, Preocupado, Com a nossa alegria, Preocupado, Com o que nós estamos sentindo, Querendo de alguma maneira, Mudar a nossa atmosfera, Não sei se você já fez isso ou não, Mas, Muitas vezes, Nas famílias, Às vezes, Um está mais triste, Outro não, E aí você fala assim, Hoje nós vamos todo mundo para o cinema, Ou vamos para o cinema, O que nós vamos, Nós estamos sábado, As mulheres vieram para cá, Nós falamos assim, Nós vamos para o cinema, Nós vamos alegrar, Vamos aventurar, Deixa dar errado, Deixa acontecer, O que for para acontecer, Nesse sentido, De entretenimento, De a gente poder, Sentir alegria, Da gente poder se divertir, Para a gente não poder olhar, Para a nossa segunda-feira, Das oito às dezoito, Deixa lá, Segunda, Terça, Quarta, Quinta, Sexta, De lado, No final de semana, E faça alguma coisa, Para esquecer, A tua semana, Se é que ela foi ruim, Deus muda a atmosfera, Deus muda a atmosfera, Uma presença de Deus, Na minha vida, Traz alegria, É a presença de Deus, Na minha vida, Faz com que nada falte, Aí eu quero que você, Abre em primeiro Samuel, Primeiro Samuel, Primeiro Samuel, Primeiro Samuel, Capítulo 3, Versículo 1 a 11, E o jovem Samuel, Servia ao Senhor, Perante Eli, Sacerdote, E a palavra do Senhor, Era o que irmãos? De muita valia, Naqueles dias, Ou seja, Era escassa, Não havia visão manifesta, Ou seja, Não haviam-se mais visões, E sucedeu naquele dia, Que estando Eli, Deitado no seu lugar, Os olhos dele, Já estavam escuros, Por causa da idade, E estando Samuel, Já deitado, Antes, Que a lâmpada de Deus, Se apagasse no templo do Senhor, O Senhor, Chamou a Samuel, E disse, Eis-me aqui, E correu a Eli, E disse, Eis-me aqui, Porque tu me chamaste, Mas ele disse, Não te chamei Samuel, Torna a deitar, E foi e se deitou, E o Senhor, Tornou a chamar, Outra vez a Samuel, Samuel, Samuel se levantou, E foi a Eli, E disse, Eis-me aqui, Porque tu me chamaste, Mas ele disse, Não te chamei, A visão aqui é escassa, Não tem, Não tem visão, Não tem Deus, Não tem nada filho, O negócio está feio aqui para nós, Porém Samuel ainda não conhecia o Senhor, E ainda não lhe tinha sido manifestada, A palavra do Senhor, O Senhor, Pois tornou a chamar a Samuel, Terceira vez, E ele se levantou, E foi a Eli, E disse, Eis-me aqui, Porque tu me chamaste, Então entendeu Eli, Que o Senhor chamava o jovem, Vai deitar, E há de ser, Que se te chamar, Dirás, Fala Senhor, Porque o teu servo ouve, Estar todos os dias, Até a consumação dos séculos, É não ter escassez de visão, É não ter escassez da presença de Deus, A não ser que nós queiramos, Eu estou, Ele está falando, Com vocês, Até a consumação dos séculos, Irmãos, Ele está conosco, Não pode ter falta de presença de Deus, Não pode ter falta de alegria, Não pode ter falta de nada, Deus está do nosso lado, Ele está conosco, Ele está preocupado conosco, Foi Ele que buscou o contato com Samuel, Não foi Samuel ali, Que fez contato com Deus, Mas Deus pelo coração de Samuel, Deus sabendo do potencial de Samuel, Do desprendimento de Samuel, Ele fez o contato, Ele fez o contato, Ter a presença do Senhor, 24 horas, 7 dias da semana, É não ter, Escassez de visão, E além disso, É não ter o ouvido tapado, Nós vamos escutar, Agora eu queria que você fosse, Para o Salmo 84, Tem várias coisas, Que a presença do Senhor, Na minha vida, 24 horas, 7 dias da semana, Proporciona, Várias coisas, Mas, No mundo, Tereis aflições, Já que eu sei disso, Não está dizendo, Que dentro do meu coração, Terá aflição, Não está dizendo, Que na minha vida, Ou na vida da minha família, Ou na minha atmosfera, Essa aflição, Toma conta, Não, No mundo, Tereis aflições, Mas tem de bom ânimo, Esse ânimo aí, É, Está animado, Porque eu tenho Deus, Eu tenho Jesus, Ele não só faz parte, Da minha vida, Ele é a minha vida, Ele está dentro de mim, Eu estou dentro dele, Já não sei nem explicar, Como é esse relacionamento mais, Já não sei, Mas assim, Eu sei que nós estamos juntos, E misturados, No salmo 84, Irmãos, Reflete, O que as pessoas passam na vida, Quão amáveis, São os teus tabernáculos, Senhor, Dos exércitos, A minha alma está anelante, Desfalece pelos átrios do Senhor, O meu coração e a minha carne, Clamam pelo Deus vivo, Olha aqui para mim, Esse salmo aqui, Foi, Foi escrito, No caminho para Sião, Então, Significa que nós estamos no caminho para Sião, E estar nos átrios dele, É como se chegar em Sião, É isso que significa, Ou chegar aqui na igreja, Ou chegar em Sião, Então, Com amáveis, São, É a sua igreja, É a sua vida eterna, A minha alma está anelante, Desfalece pelos átrios do Senhor, Pelos braços do Senhor, O meu coração e a minha carne, Clamam pelo Deus vivo, Clamam pela volta de Jesus, Até o pardal encontrou casa, E a andorinha, Ninho para si, E para a sua prole, Junto dos teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu, Olha aqui para mim, Não leia não, Olha aqui para mim, Como, Como se diz, Agora presta atenção, Presta atenção, O pardal era um pássaro, De menos valor, De menos valor, O salmista está dizendo assim, Se até o pardal encontrou casa, Não tinha valor nenhum, E eu mesmo sem valor nenhum, Sem valor nenhum, Se até o pardal encontrou casa, Senhor, Olha como se chega a Deus, Olha como se, Se entra na presença do Senhor, E a andorinha, A andorinha é o que? Um voo da andorinha, Ou sempre, Para mim o que é a andorinha, Como se fosse a liberdade, Significa liberdade, E a andorinha, Ninho para si, Para sua prole, Nós encontramos liberdade, No nosso Deus, Bem-aventurados, Os que habitam, Os que habitam em tua casa, Louvar-te-ão continuamente, Bem-aventurado, O homem, Cuja força está em ti, E cujo coração, Estão, Estão os caminhos, Aplanados, Presta atenção, Para você passar, Para você chegar a Sião, Você vai passar por vales e montanhas, E se você não reconhecer, Como está dizendo aqui, Bem-aventurado o homem, Cuja força está em ti, Porque, Eu sou bem-aventurado, A minha força está em ti, Porque somente com a sua força, É possível passar, Pela situação, É possível passar por esse mundo, Somente com a força do Senhor, Em cujo coração, Estão os caminhos, Aplanados, Ou seja, Eu trago essas palavras, Para dentro do meu coração, E, E nela, Eu tenho prazer, O qual, Passando pelo vale de Baca, Faz dele uma fonte, A chuva também enche os tanques, Vão indo de força em força, Cada um deles, Em Sião, Aparece, Perante Deus, Ou seja, O vale de Baca, Era um vale, No caminho para Sião, O vale de Baca, Significa lágrimas, Haverão lágrimas, No caminho para Sião, Haverão, Só que, O salmista está falando assim, Lá nesse vale, Quando eles passavam por esse vale, Pelo que eu pude entender aqui, Eles cavavam poços, Porque eles, Tinham que andar, Muito para poder chegar em Sião, Eles cavavam poços, Então aquilo ia ficando, Ou seja, Para a próxima geração, E quando chovia, A água enchia aqueles tanques, E eles passavam por ali, E tinha água, Se não tinha água, Havia dificuldade, Não poderia se beber água, Se tivesse água, Poderia se beber água, E haveria menos dificuldade, Na nossa vida, A mesma coisa, Às vezes, Vai se permitir beber água, Às vezes, Não vai se permitir, Às vezes, O tanque vai estar vazio, Às vezes, O tanque de água, Vai estar cheio, Mas existe uma coisa, Maravilhosa, Nesse vale de, De Baca, Que, Que significa lágrimas, Que dependendo, Da maneira que você enxergar, Dependendo da profundidade, Que você ter, Que você entrar, De Deus, Você pode tomar, Sua vida, Como um vale de lágrimas, De sofrimento, Mas o vale de Baca, Era chamado, Vale de lágrimas, Porque ali, Haviam plantas, Haviam árvores, Que choravam, E esse, Esse, E o que descia, Dessa, Dessa planta, Subia, Como um perfume, Subia, Como, Como se fosse, Um, Um, Bálsamo, Mas, Eu, Eu quero fazer o paralelo, Depende como você enxerga, O vale de Baca, Depende como você, Passa pelo vale de Baca, Depende o que você, Vai encontrar, No vale de Baca, Ou a água, Ou, Ou a escassez, Ele está conosco, Até a consumação, Dos séculos, Quando você está no caminho, Para Sião, Quando você está no caminho, Para Jerusalém, Quando você está no caminho, Para a vida eterna, Quando você está no caminho, Para a sua casa, Quando você passa, Por um sofrimento, Quando você passa, Passa por uma dificuldade, Existe, Uma, Uma planta, Existe, Uma flor, Que é uma flor de lágrimas, Que sofre, Os nossos sofrimentos, Mas, Pelas lágrimas, Pelas lágrimas, Pela companhia, Por mudar a nossa atmosfera, Dessa flor, Sai o bálsamo, Sai o cheiro perfumado, Sai aquilo que muda a nossa atmosfera, Sai, Faz com que nós possamos esquecer dos nossos problemas, Faz com que aquela pouca água, Para nós seja suficiente, Faz com que às vezes, Nós possamos abrir a torneira, E não sair a água, Que nós possamos sentir, O cheiro perfumado, Da presença do nosso Deus, Do nosso lado, Até o fim, Até a consumação, Dos séculos, O nosso Deus está conosco, Até a consumação, Dos séculos, Senhor Deus dos exércitos, Escuta a minha oração, Inclina os ouvidos, Ó Deus de Jacó, Olha a Deus, Escudo nosso, E contemplo o rosto, Do teu ungido, Porque vale mais um dia, Nos teus atros, Do que uma outra parte, Mil, Preferiria estar a porta, Da casa do meu Deus, A habitar nas tendas, Da impiedade, Porque o Senhor Deus, É um sol e escudo, O Senhor dará graça, E glória, Não negará bem algum, Aos que andam na retidão, Senhor dos exércitos, Bem-aventurado o homem, Olha aqui para mim, Que põe, A tua confiança, Em ti, Bem-aventurado o homem, Que põe, A tua confiança, Em ti, Bem-aventurado o homem, Que faz a sua força, A força dele, Aqui não está a minha força, Aqui não está a tua força, Aqui não está o meu braço, Aqui não está o seu braço, Aqui está o braço de Deus, Aqui está o poder de Deus, Aqui está a manifestação de Deus, A palavra do Senhor diz, Que todos que se achegaram a Jesus, Não foram despedidos vazios, Alcançaram, Então se você tem fé nessa noite, Se você crê, Eu não sei a tua vida, Pode estar mais difícil que for, A sua vida pode estar passando dificuldade que for, Você pode estar triste, Você pode estar, Ou, Existe algo para acontecer, Para poder mudar, Para que possa, Realmente, Vir um propósito de Deus, Na sua vida, Nossos pedidos estão aqui, No caminho de Baca, No caminho de Sião, Nós passamos pelo vale de Baca, Mas no caminho de Sião, Todos os dias, Todas as noites, Todos os momentos, Na dificuldade, No problema, Ou, Na bênção, Ou seja o que for, Na profundidade, No que for, O meu Deus, Está comigo, Até, A consumação, Dos séculos, Ele está do meu lado, Ele sofre o meu sofrimento, Ele se alegra, Com a minha alegria, Ele se preocupa, Com a minha alegria, E ele faz, Com o que, Aqueles que andam em retidão, E confiam no Senhor, Possam, Não encontrar, Nenhuma falta, Amém? Então fique de pé, Pastor, O pastor vai orar, Que nós possamos sair, Com essa palavra aqui, Irmão, Só Deus sabe, Mas, Em nome de Jesus, O Espírito Santo, Do Senhor, É que comanda, Mas, A, A vida, Não é fácil, Para ninguém, As coisas, Não são simples, Para ninguém, O homem, Julga a aparência, Deus conhece o coração, Agora, Eu vou dizer, Para você, Para Moisés, Sair lá do, Do Egito, E passar com esse povo, Em rumo, A terra prometida, Foi fácil, Para que Jesus, Pudesse ir, Para a cruz do Calvário, Foi fácil, Para o seu problema, Ser resolvido, Para a sua vida, Poder mudar, Você acha, Que vai ser fácil, Então, Está no momento, De nós sentirmos, O cheiro de Jesus, Está no momento, De deixar, Que Jesus, Possa mudar, Nossa atmosfera, Deixar, Que Ele mude, O nosso ambiente, Deixar, Que a partir de hoje, Que você possa sair daqui, Alegre, Em nome de Jesus, Os nossos pedidos, Estão aqui, As nossas necessidades, Estão aqui, Ele sabe, Aquilo que está dentro do coração, Ele sabe, E eu vou dizer para você, Ele vai te atender, Em nome de Jesus, Aquilo que está comprometido, Em nome de Jesus, Com Ele, Ele vai atender, Aquilo que for bom para você, Para mim, Ele vai atender, Mas o que nós temos que, Sair dessa campanha, Sair, É com uma mudança, De postura, Com uma mudança, De personalidade, Com uma mudança, De caráter, Com uma mudança, Do que for, Meu Deus, Faz milagres, E aí, Você muda, Começa a mudar, As coisas, Do seu lado, Faz com que não, Meu mestre está comigo, Deus está comigo, Não, É mais gostoso, Um pão com manteiga, Com um café, É pretinho ali, De manhã, É gostoso, Um almoço ali, Simples, Às vezes, Você vai comer, Um almoço, Simples, Uma batata frita, Um bife, O Marcelo, Comeu hoje, No CT, Não é Marcelo? Arroz, Feijão, Uma carne lá, A gente, Se alegra, Com as coisas simples, Vamos, Vamos, Vamos fazer um mover, Aqui nessa igreja, Vamos fazer com que, Nós possamos entrar, Neste lugar alegre, Com que, A vida simples, As dificuldades, Você tem conta para pagar? Eu também tenho, São difíceis? São difíceis, Às vezes, Tem pessoa que liga, Tem pessoa que liga, Tem pessoa que liga, E qual o problema? Você está, Você está fugindo da conta, Você não está pagando, Você está dando calote, Está errado, Agora, Você pode atender, Conversar, Resolver a situação, Pagar a conta, Parcela, Não sei o que for, Mas você tem dificuldade? Todo mundo tem, Você tem desafio? Todo mundo tem, Você tem família? Todo mundo tem família, Você tem pai e mãe? Tem, Eu também tenho, Então, Nós temos que mudar, Essa atmosfera, Mudar nossa postura, Enxergar, Que no meu caminho para Sião, Não importa o que acontecer, Não importa se eu estiver no vale, Não importa, Não importa se nesse vale aí, Tem água ou não tem água, Uma vez eu vou adorar o Senhor, Com um pote cheio de água, Outra vez eu vou ir adorar o Senhor, Com um pote vazio, Que não tem água, Mas o mais importante, É que todas as vezes, Que eu acordo, Todas as vezes, Em cada movimento, Em cada situação, Em cada segundo, O meu Deus está do meu lado, Ele está mudando a minha atmosfera, Ele está preocupado comigo, Então, Que nós possamos sair, Dessa campanha, Eu acho que assim, Vocês colocaram o pedido, De vocês aqui, Estão todos aqui, Agora Deus está, Pondo o pedido dele aqui, Eu acho que é isso, Que Deus quer entregar, Nessa noite, Você está pondo o seu pedido, Eu estou pondo o meu, O que está feito, Está feito filho, A cruz, Foi feita, O sangue foi derramado, A autoridade foi delegada, O que está feito, Está feito, Agora, Seja feliz, Deixa, A minha atmosfera, Envolver você, Amém, Deixe o poder dele aí, Que está todos os momentos, Com você, Invadir a sua vida, Deus é o meu sol escudo, Eu confio nele, Eu sei o que ele vai fazer, Amém, Vamos orar pelos pedidos, Nome de Jesus, Vai glorificando ao Senhor, Erga suas mãos, E vai glorificando ao Senhor, Os levitas sobem aqui, Eu não estou escutando, Vocês glorificando ao Senhor, Eu quero uma glorificação, De alegria, Se a palavra de Deus, Foi determinada, O que Deus está falando, É vocês tem que sair daqui hoje, Em alegria, Eu quero ver vocês, Glorificando em alegria, Como um povo, Que sabe, Que já foi determinada, A benção, Sobre a vida de vocês, Ele quer o sentimento, De alegria, No teu coração, Se você quiser sair, Com a tua benção, Daqui hoje, É com um sentimento, De alegria, No coração, Comece já a agradecer, A Deus pela benção, Comece a agradecer, Pela resposta, Comece a agradecer, Pela cura, Comece a agradecer, A Deus, Porque Deus já, Estabeleceu, A benção, Sobre a tua vida, Em nome de Jesus Cristo, Vai aí, Glorificando, E exaltando o Senhor, Esse é o sentimento, Aleluia, Aplauda o Senhor, Aplauda o Senhor, Cinco quintas-feiras, É hoje, Em nome de Jesus Cristo, Eu vou colocar as mãos, Em cada documento, Roupa, Chave, Voto, Seja o que for, E eu estou falando a vocês, Não há sentimento, De tristeza em Deus, Em Deus, É alegria, E a alegria do Senhor, É a nossa força, O que Deus quer, É como aquele pai, Que leva o filho, Passear, Para o filho se alegrar, Ou leva o filho, A receber um presente, Eu me lembro, Quando eu comprava, O trenzinho elétrico, Para as minhas filhas, Eu que ficava ali do lado, Olhando o trenzinho, Quantos presentes, Eu comprei para minhas filhas, Que eu que ficava brincando com elas, O que Deus está propondo é, Ele quer brincar com vocês, Isso é o que a palavra diz, Ele quer se alegrar com vocês, Ele quer que vocês se sintam amados, Felizes, Guardados e abençoados, Para isso, O sentimento de filhos, É sair daqui hoje, Na alegria do Senhor, Se você quer esse sentimento, É agora, Só para o Espírito, Trazem dúvidas, Junta aos pedaços, Já ouço o ruído, Do teu agir, Se você crer, Cante, Cante essa parte, Olha lá, Sopra o Espírito, Levanta os caídos, E aí, Restaura as feridas, Flores antigas, Vem pra curar, Só fica nessa parte, Do teu agir, Do teu agir, Juntos pedaços, Já ouço o ruído, Do teu agir, Sopra, Espírito Levanta os traídos Ressalda as feridas Tores antigas Vem pra curar Sopra, Espírito Trazendo um milagre Junta os pedaços Pega as tuas mãos Mais uma vez, já ouço o ruído Vai lá, sopra, Espírito Sopra, Espírito Trazendo vida Jumta os pedaços Já ouço o ruído Esta noite em nome de Jesus Faz levantar no vale Põe de pé os ossos secos Com teu poder Vem restaurar Na multidão Quem tá indo Mas, Senhor, o povo forte Passar sobre a terra Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao olhar Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sobrar Tudo volta ao lugar Quando o vento sobrar Tudo vai se mover Tudo volta ao lugar Quando o vento sobrar Glorificar, Deus Glorilhaте Deus Glorilhate Deus Glorilhairense E aí, igreja, a terra está seca Estou clamando, peço pela chuva Deus está mandando De repente eu vejo a terra inundando O que aconteceu? Deus está exagerando Pouco de azeite Deus multiplica Deus ressuscita De repente eu vejo o milagre chegando O que aconteceu? Deus está exagerando O Deus que eu sigo é o Deus e exagero Tudo o que eu quero é Sempre me satisfaz A minha vida está cheia da sua glória E me abençoa sempre Sete vezes mais O Deus que eu sigo é o Deus e exagero Tudo o que eu quero é Ele sempre me satisfaz A minha vida está cheia da sua glória E me abençoa sempre Sete vezes mais Na minha vida Deus está exagerando Na minha família Deus está exagerando No meu ministério Deus está exagerando Aplauda ao Senhor Vai amar Em nome de Jesus A minha vida está Olha aqui Coloca a gasofilácea embaixo. Coloca aí no envelope a tua fé. Eu quero que todos, eu vou ungir a todos. Eu quero ungir vocês hoje. Então, quem vai trazer oferta, diz no pacto, vai trazer, colocar no gasofilácea, eu vou ungir. Quem não trouxe oferta, diz no pacto, vai trazer a mão fechada, dizendo, Deus, eu faço um pacto contigo. Na tua bênção, que me prospera, de hoje em diante, nunca mais vai faltar a minha oferta, meu dízimo, meu pacto. Por quê? Quer dizer que, o que eu coloco, cem vezes mais, virá sobre a minha vida, segundo a palavra de Deus. Nesta terra, está escrito, que Deus prospera muitas e muitas vezes mais. Que hoje seja a última noite que você estava em situação difícil. Você vai pôr a tua mão ali dentro, e eu vou te ungir. E a partir de hoje, não vai faltar o pão na tua mesa. Você terá o pão em abundância, até para ajudar os outros, na tua prosperidade. Nunca mais, você vai ficar desempregado ou desempregada. Ao contrário, se você sair de uma empresa, Deus vai te preparar a outra muito melhor. Se você crer, se você quer, depois que eu te ungir, você pega a tua chave, a roupa, teu documento. E quero dizer, há aqueles que trouxeram foto, para que as pessoas se convertam. Há aqueles que trouxeram roupa, para que a pessoa se liberte. Hoje, eu estou declarando, nessa última quinta-feira. Que o teu Deus, trouxe pela palavra. Pode começar a sorrir, porque a tua bênção já chegou. Pode começar a festejar, porque a tua bênção já chegou. Se você crer, se você quer, o livramento do Senhor, pela tua fé, está estabelecido sobre as nossas vidas, aqui hoje. Em nome de Jesus Cristo. Todos em pé. Aleluia. Vocês vão passar por mim, eu vou ungir vocês, e vocês vão colocar a mão no gasofilácio. A quem oferte dízimo, coloca lá dentro. Mesmo os que vão ofertar lá na maquininha. Coloca a mão dentro do gasofilácio, como um ato de fé. Eu estou dizendo, nunca mais faltará o pão na tua mesa. E estou dizendo, em nome de Jesus. A quem veio buscar cura, eu estou determinando. A tua cura já foi estabelecida, em nome de Jesus Cristo. A quem veio buscar a intercessão para outras pessoas. A bênção do Senhor já foi estabelecida, em nome de Jesus Cristo. Eu estou determinando, em nome de Jesus. Se você crer, que ele levante as mãos e glorifique ao Senhor. Se alegrem, filhos. Se alegrem, filhos. Deus olhou para você hoje. Crê somente em nome de Jesus. 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 Pelos séculos dos séculos Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Pelos séculos dos séculos Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti Poderoso Deus Poderoso Deus Minha alma anseia por Ti Poderoso Deus Qual que está sentado No trono E ao Cordeiro Seja o louvor Seja a honra Seja a glória Seja o domínio Seja a honra Seja a honra Seja a honra Seja o domínio Seja o domínio Seja o domínio Seja o domínio Poderoso Deus Seja o domínio 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Glória a Deus Na autoridade que eu tenho como anjo desse lugar Como profeta, sacerdote de vocês Legenda Adriana Zanotto Eu estou desafiando Quem vai impedir a tua bênção? Qual o poder que existe aí no... No reino Do infinito Que possa impedir você De sair daqui hoje, revestir de poder Ninguém vai pisar o nome de Jesus não, filho O nome de Jesus é sobre todo o nome que se nomeia na terra E eu estou falando em nome de Jesus Do menor ao maior que eu ungi aqui Porque quando eu pus a mão em você, filhão Virtude do Espírito Santo saiu do meu corpo e entrou no teu corpo Quando Jesus parou e disse, quem me tocou é porque sai virtude Por isso ele manda tocar, por as mãos Porque a virtude do Espírito Santo saiu do meu corpo e entrou no teu corpo Assim que eu ungi vocês Vocês estão revestidos de poder e autoridade em nome de Jesus Cristo Pisa o inimigo Derrota todo impedimento Recebe a tua bênção Vocês sairão daqui como mais que vencedores Em o nome de Jesus Se você crê, se você crê, é agora Vai glorificando a Deus Que é digno, é digno Porque Ele é Deus E é o nome dEle Em o nome de Jesus Grita assim, eu recebo A minha bênção Tomo posse Em o nome De Jesus Poderoso Deus Poderoso Deus Poderoso Deus Eu vou em paz Eu vou ungir os levitas Está terminado em nome de Jesus Sabe como vocês estão saindo daqui Embebecidos não em vinho Embebecidos no Espírito Santo e Deus Domingo Eu encerro tudo na Santa Ceia Quem puder Domingo nós faremos o culto E o pastor Marco Feliciano estará pregando Quem puder Esteja aqui e eu trago almas E eu estou dizendo hoje Deus já realizou Aquilo que você buscou Hoje foi durante a campanha inteira Deus já realizou Deus não é o homem para que minta Nem o filho do homem para que se arrependa Ou seja Quando ele dá a bênção Ele fala Ai me arrependi A bênção não tem volta Ele deu Está dado Se você for fiel E leal Chama-se gratidão a Deus Do contrário A bênção foi derramada Mas você não o glorificou Portanto Tudo que ele entregou Para vocês hoje É para honra e glória dele Por isso então é que o Marcelo Veio dar testemunho Porque tudo É para honra e glória dele Ele não faz milagre Porque ele é office boy Ele faz Para ser honrado Essa é a vida de vocês Deus fez Deus realizou Deus respondeu E assim É que Deus faz Com que o evangelho cresça É no testemunho de vocês Aqueles que te envolvem Que convivem com vocês Só na postura Não precisa pôr uma placa Só na postura Eles verão Que Deus de vocês é Deus Vão em paz Que os anjos do Senhor Acampem ao redor de vocês Que o Espírito Santo de Deus Transborde na vida de vocês Que vocês possam chegar em casa E possam dizer Mais uma vez Mais uma vez Os levitas aqui Está terminado em nome Vão em paz Obrigado. Obrigado.